Esse é um vídeo que a gente está fazendo porque vocês pediram. Foram vários comentários aqui no YouTube para gravar um vídeo sobre o SEO Writing Assistant, essa ferramenta da SEMrush que ajuda a gente a entregar conteúdo melhor para o nosso usuário. Vamos lá? Vamos ver os detalhes dessa ferramenta? Bom, pessoal, sou o Eric e antes mesmo de começar eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, porque justamente tem muito conteúdo de qualidade, conteúdo sobre a SEMrush e conteúdo sobre dicas de como trabalhar com marketing digital. Então aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações. E esse conteúdo a gente vai falar especificamente sobre uma ferramenta que é uma das queridinhas aqui do Brasil, porque eu recebo vários feedbacks, não só no YouTube, no e-mail, no LinkedIn também, falando sobre essa ferramenta. É uma das minhas preferidas também da plataforma SEMrush, o SEO Writing Assistant. Assistente de escrita de SEO, simples assim. À medida que a gente usa essa ferramenta para ajudar a gente a escrever melhor um conteúdo, um artigo, a gente vai receber sugestões relacionadas a palavra-chave, a legibilidade, alt-text das imagens, tamanhos dos títulos e do texto como um todo, inclusive permite a gente a checar a originalidade desse artigo, para evitar aqueles redatores que acabam copiando e querem ganhar em cima de você. Então você consegue checar isso também. Então vamos lá, vamos ver como usar essa ferramenta de uma forma prática, assim, mão na massa mesmo. Primeiro ponto, eu quero destacar a métrica de SEO, que é uma nota de 0 a 10, que a ferramenta vai entregar em relação à otimização para SEO deste conteúdo. Partindo já do princípio que você fez aquela pesquisa de palavra-chave, vídeos aqui aparecendo para você, pesquisa de palavra-chave, planejamento do conteúdo, e você de fato começou a redigir e escrever esse conteúdo. Você coloca esse conteúdo na ferramenta e insere a palavra-chave-alvo, que é a principal, você até pode inserir uma ou duas, porque afinal de contas nem sempre é apenas uma tão clara assim, e a ferramenta vai sugerir mais palavras-chave. Essas sugestões estão baseadas em outras palavras-chave, que estão relacionadas àquelas duas ou uma alvo que você colocou, e ajudando também ao conteúdo que já está escrito. Ele vai analisar os conteúdos de melhor performance no Google, que tragam essas informações com esses mesmos termos, e sugerir termos que estão relacionados, para enriquecer a quantidade de palavras-chave dentro do seu artigo. Analisar esses dois pontos, as palavras-chave sugeridas, é super interessante porque permite com que a gente agregue informação no nosso conteúdo, que não necessariamente estava planejado antes. Então eu vejo ali uma palavra-chave que diz, poxa, esse assunto é relacionado, eu posso incorporar um intertítulo para contemplar esse assunto. E você já pode perceber que à medida que você vai incluindo essas palavras-chave recomendadas dentro do texto, de uma forma que faça sentido, é claro, a sua nota de SEO tende a aumentar, porque o seu conteúdo está ficando mais completo, e atendendo melhor as intenções e as buscas do usuário, justamente contemplando mais informação. Há outras sugestões no aspecto de SEO, que a ferramenta também vai indicar. E basta você ir seguindo a melhora dessas sugestões para também melhorar a sua nota do SEO em relação a esse conteúdo. Supomos que você não necessariamente colocou uma imagem ali para escrever o alt-text dessa imagem, não tem problema. O importante é você levar em consideração isso na hora de publicar. Mas lembre-se, se você estiver usando a ferramenta e tiver uma imagem e você quiser inserir o alt-text, ela vai ajudar a lembrar que você deve escrever o alt-text ali também. Isso vai muito válido no momento que você já está trabalhando dentro do próprio WordPress com esse plugin. A nota de legibilidade eu acho também muito legal e muito importante. Ela basicamente vai considerar os 10 artigos melhores ranqueados na SERP do Google para esse mesmo assunto, para essa mesma gama de palavras-chave, e vai fazer uma média de pontos que são relevantes se você levar em consideração, para justamente estar entre esses 10, ou inclusive superá-los. Alguns pontos são, por exemplo, o tamanho dos parágrafos, o tamanho das frases. A gente sabe que é importante oferecer uma boa experiência de leitura, e às vezes frases ou parágrafos muito longos não dão vontade de ler, não facilitam a leitura do usuário. Outro ponto interessante sobre a legibilidade é o tamanho do título e o próprio tamanho do artigo, sempre levando em conta a média desses conteúdos que já performam sobre esse tema dentro do Google. E aí, claro, você faz esses ajustes que a plataforma, que a ferramenta sugere, e vai melhorando a sua nota também no critério de legibilidade. E que tal descobrir se aquele redator freelancer que você contratou para escrever esse artigo, ele só não copiou uns parágrafos aí da internet e te entregou um conteúdo aí que disse que era original? O recurso de originalidade, checagem da originalidade, vai permitir com que você rastreie na internet parágrafos e trechos do seu texto para ver se há semelhança com outro artigo já publicado na internet que seja igual. Ele vai indicar se há e qual é esse artigo. E aí fica fácil você perceber que esse conteúdo foi de fato copiado de outro lugar. E aí dá para cobrar o redator, por exemplo, o redator, poxa, não dá para me entregar um conteúdo copiado, afinal de contas, é muito importante que você entregue, além da qualidade, conteúdos originais para os seus usuários. Além do que, se você entregar um conteúdo que seja uma cópia, o Google irá perceber qual conteúdo foi publicado primeiro e atribuirá a originalidade ao conteúdo que teve a primeira publicação sobre esse assunto. E recentemente, a Semelhança atualizou o SEO Writing System incorporando um outro recurso, que é o reformulador de texto. A partir disso, você consegue selecionar determinado trecho e pedir para a plataforma mesmo reescrever esse trecho de uma forma que seja melhor, seja mais curto, seja mais eficiente em transmitir aquela informação. Você vai ver a sugestão da plataforma e pode escolher entre incorporar ou não incorporar esse texto. E mesmo que você escolha por incorporar, fique à vontade, você pode fazer pequenos ajustes, incluir uma vírgula, incluir uma ou outra palavra para ficar ainda melhor. Mas o fato é que o reformulador de texto agiliza o seu trabalho em melhorar o seu texto de uma forma mais rápida, no fim das contas. E em observar alguns pontos que talvez você, que já está viciado nesse artigo, porque você escreveu, leu ele várias vezes, não esteja percebendo. Essa é a mágica. Você entrou com o conteúdo em notas 6,5, até mesmo 7, dentro da plataforma, começou a avaliar e incluir as sugestões que a plataforma entregou e você está saindo com um conteúdo quase nota 10, 9,5, 9,2, o que já é um conteúdo muito melhor otimizado para o seu usuário, para a sua estratégia de marketing de conteúdo. É claro que aí vem outras coisas para garantir que esse conteúdo irá de fato performar. Links internos, vídeo aqui para você, backlinks para esse artigo, vídeo aqui para você entender como conseguir backlinks para esse artigo, se ele de fato é relevante, se ele de fato é digno de receber referências. Mas é isso, pessoal. Você já começou muito bem. Esse é o ponto de partida. Você começou com um artigo que tem tudo para performar. Mas aí vem os próximos passos, que é justamente a publicação, a divulgação e o trabalho de linkagem interna e externa desse artigo. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e eu deixo justamente o vídeo sobre Skyscraper, que é uma técnica de backlinks que tem a ver com conteúdo de qualidade. Vou ficando por aqui e a gente se vê aqui no canal. Um grande abraço!